Olá a todos que acompanham o Bom Dia Mercado, está começando mais um planejamento pessoal de trabalho que eu compartilho com vocês aqui no YouTube. Eu vou falar com vocês sobre a minha terça-feira de trabalho, dia 26 de outubro, onde teremos o retorno da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, Série A Italiana, Taça da Liga de Portugal, Copa da Liga Inglesa e Série B do Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, segunda-feira de folga para mim, não fiz nenhum dos jogos da parte da tarde, também não vou fazer os jogos da noite, das 20 horas e das 21h30, então vou compartilhar com vocês o meu planejamento para amanhã, dia 26 de outubro. Como voou esse mês de outubro, hein? Meu Deus! Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, este é um canal sobre trade esportivo, meu nome é Theo Borges e eu tenho um curso gratuito sobre trade completo diga-se de passagem, o link está aqui na descrição, tá bom? Está rolando aquela promoção de R$5,00 por dia na Betfair, que eu particularmente não ganhei, mas a maioria das pessoas ganharam, lá no Sportbooks, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, ela vai até o dia 27, então ela vai até quarta-feira, tá? Não deixa de aproveitar, porque esse bônus ele caduca, ele é válido somente para 24 horas, beleza? Então temos aqui, do meu lado, aliás, do lado de cá, a nossa lista de planejamento, não é uma lista de entradas, não faça múltiplas com os meus cenários, não faça entradas secas com os meus cenários, tá? Isso aqui é só uma criação de cenário para saber como eu vou trabalhar ao vivo, caso aquela leitura se confirme, não feche os olhos, não faça a seco aqui, de qualquer maneira, só porque eu falei que esse time é favorito, que provavelmente ele vai ganhar, cara, não seja essa pessoa, tente se profissionalizar, tente buscar um passo a mais, saia do senso comum, tá? O que eu faço aqui é a criação de cenário para trabalhar ao vivo, eu imagino que pode acontecer, se acontece, se de fato se confirme, eu vou lá e coloco meu dinheiro no mercado e não fico indo nessa história de peso de camisa, de favoritismo, futebol é uma coisa, assim, muito difícil da gente ficar querendo dar uma de mandina, tá bom? Então não faça isso, se você está chegando agora no canal, isso aqui que eu coloco aqui do lado não tem nada a ver com entradas para você fazer, tá? É somente uma criação de cenário, é uma direção para que eu consiga trabalhar no ao vivo, tá bom? Bom, hoje tivemos a vitória do Braga contra o Gil Vicente, lá no Campeonato de Portugal, por enquanto 0x0 ainda entre Boa Vista e Belenense, os falsos, né? Temos um Atlético-Guaniense Grêmio hoje, um jogo muito importante para o Grêmio e um Palmeiras Esporte também, um jogo muito importante para o esporte. Vamos lá! Vou começar, vou deixar a Pocal por último, porque é uma competição que eu vou falar um pouquinho mais. Seré e Italiana, Veneza e Salernitana, mais um jogo aqui da parte de baixo, pelotão de baixo da Itália, onde eu costumo convidar vocês a virem para esses jogos com uma mente um pouco mais aberta. É normal que as pessoas olhem para esses jogos com um pouco mais de preconceito, imaginando que isso aqui é um jogo ruim, um jogo fraco, mas olha, eu virei para esse jogo aqui com a mente aberta, tá? São jogos onde os cenários para gols são muito bem-vindos, porque são defesas que falham muito, né? Os ataques são bem duvidosos, obviamente, a balança sempre acontece, sempre que a gente tem uma defesa muito duvidosa, num nível de time, a gente também tem um ataque que não produz às vezes tanto, né? Então é bom saber dosar as expectativas, mas geralmente é um jogo muito bom, tá? Espesia, Genoa, Caleri, Salernitana, o Sampdoria, como eu falei, não é dali do batalhão de baixo, mas proporciona para a gente jogos muito bons, o Empoli, que está bem acima da média, então eu ficaria de olho nesse Veneza com Salernitana, vamos dar uma olhada nos últimos jogos, principalmente da Salernitana, que hoje em dia é o saco de pancadas da Itália, só tem uma vitória, e essa vitória não foi fora de casa, né? Fora de casa, Salernitana perdeu todos os jogos que disputou, tem apenas 3 gols marcados, 10 gols sofridos, dentro de casa o Veneza tem uma vitória, um empate e uma derrota, dentro de casa o Veneza tem uma defesa muito boa, então esse jogo a gente tem o Salernitana puxando esse jogo para o mercado de gols, e o Veneza já puxando esse jogo para não explorar tanto os gols, para isso a gente precisa confirmar ao vivo. Vamos dar uma olhada nos últimos resultados aqui do Veneza, uma vitória, duas vitórias nos últimos 3, 6, 9 jogos, duas vitórias em 9 jogos contra a Fiorentina, que hoje em dia está na parte um pouquinho de cima da tabela, então é um resultado expressivo do Veneza, e contra o Empoli, que também está acima da média, também está em uma fase de cima da tabela, de meio para cima da tabela. Perdeu para o Sassolo, normal, perdeu para o Mila, normal, perdeu para o Espésia, aqui já um adversário direto, perde para o Udinese, também do pelotão do meio, e perde normalmente também para o Napoli. Beleza. Salianitana, uma vitória apenas na competição contra o Geno, da parte de baixo da tabela também, conseguiu um empate contra o Verona, da parte do meio, e o restante perdeu, perde tanto para times como o Empoli, como o Bolonha, e também perde para Roma e para Atalanta. Então, obviamente aqui já dá para entender que o Veneza é favorito, tem uma defesa mais segura, mas eu acredito que esse jogo pode ter uma puxada para o mercado de gols por conta dessa necessidade da Salianitana. Se você puxar os últimos jogos aqui, 6 gols, 3 gols, 1, 1, 4 gols, 1, 4, 4, 5 gols. Então a Salianitana puxa bastante para o mercado de gols. Já o Veneza, aqui teve 4, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, o Salianitana puxa esse jogo mais para um jogo para gols, vamos ver. Quem sabe a gente tenha aqui uma oportunidade para trabalhar o mercado de gols. Veneza e Salianitana, na minha opinião, o Veneza, ele confirma o favoritismo aqui contra o time do Salianitana. Eu vou começar a colocar uma cor diferente para quem pergunta bastante aqui. Esse é o aplicativo Notion. Tá? Notion. Vou escrever aqui, ó. Notion. Entendeu? Basicamente um aplicativo, não tem nada a ver com planejamento de trabalho, de trade. É um aplicativo que é um notepad da vida, que eu uso para gerenciar um monte de projetos meus e que me facilita bastante. Espézia e Diena, dois confrontos, já é o segundo, né? Mais um confronto da parte baixa da tabela. Aqui eu posso dizer que o Diena está um pouquinho abaixo da média do que pode apresentar. O Diena, ele tem um time para ficar um pouco mais acima. O Espézia está sempre namorando. Já acho que a segunda temporada que o Espézia está... Subiu na retrasada, na passada segurou e nessa, pelo visto, de novo vai sofrer bastante. Duas péssimas defesas aqui. Junto com o Cagliari e com a Salinitana tem as piores defesas da competição, né? Fora de casa, o Diena tem apenas uma vitória, sofreu 12 gols. E dentro de casa, o Espézia tem uma vitória apenas, sofreu 7 gols. É um confronto que eu também olharia com carinho aqui para o mercado de gols. O Diena não vence a 6 jogos, vem de 13 jogos seguidos tomando gol. E o Espézia consegue superar em dobro essa questão de gols tomados. O Espézia vem de 26 partidas consecutivas tomando gol. Aqui a gente também pode ter um jogo para gols. Espézia e Diena. Agora, sobre favoritismo aqui, fica difícil, né? Fica difícil cravar alguma coisa. São duas equipes muito parelhas em relação ao desempenho. Aqui para mim não tem favoritismo não. Milan e Torino. O que falar do Milan, né? Segundo colocado da competição, não perdeu ainda. Não tem 100% de aproveitamento, mas não perdeu ainda. Inclusive o Napoli perdeu 100% de aproveitamento. No empate com a Roma. Na minha opinião, é muito favorito o Milan para vencer esse jogo. Apesar dos pesares, né? O Milan venceu por 4x2 o Bolonha. O Bolonha com dois jogadores a menos. O Milan vem tomando gol nos últimos seis jogos. Depois da saída do Donnarumma e da lesão do goleiro que veio do Lille. O Milan vem sofrendo um pouco. O Torino vinha numa boa fase defensiva, mas continua tomando uns gols um pouco bobos. O Milan no confronto direto com o Torino. Aqui a gente pode ter um tabu. Vence os últimos cinco jogos. Não concedeu gol nos últimos quatro. E é o primeiro a marcar nos últimos cinco dos seis. Ou seja, historicamente no confronto. Vamos dar uma olhada aqui. O Milan venceu por sete, não tomou gol. Empatou e provavelmente passou nos penais. Não tomou gol. Venceu por 2x0. Venceu por 1x0. Também não tomou gol. Aí na Copa Itália tomou dois gols, mas também venceu. Costumava antigamente ser um confronto bem parelho. Empate, 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 empate. Duas vitórias do Torino. Mas ultimamente, durante os últimos cinco jogos. O Milan vem levando a melhor. E realmente o Milan, na minha opinião, ele é realmente favorito. O Milan é um dos melhores mandantes da competição. Quatro jogos, quatro vitórias. 100% de aproveitamento dentro de casa. E o Torino fora de casa é um time mediano. Então eu acredito que a gente pode ter uma vitória do Milan aqui sim. Mas eu não vou trazer o Milan para trabalhar em back. Porque eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir entender como funciona esse estilo de jogo do Milan. Não é sempre que o Milan começa jogando bem. Nem sempre nas vitórias do Milan o Milan está jogando bem. Eu posso pegar o último jogo do Milan dentro de casa nessa competição. Que foi contra o Verona. É um resultado de 3x2. Que se a gente olhar para o resultado em si, parece uma vitória normal do Milan. Provavelmente ele deve ter aberto 3x0 e depois tomou dois gols. Não. Ele tomou 2x0 e virou para 3x2. Então, eu sincero, na vitória contra o Alasio, por exemplo, o Alasio não jogou nada. E a vitória contra o Veneza, sabe? Não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler o time do Milan. Por isso que eu não venho para trabalhar o Milan. Especificamente nesse back favorito aqui. Mas eu acredito que o Milan é favorito para vencer esse jogo. Se você tiver leitura para isso, será que vale o benefício da dúvida para o Milan aqui? Acho que não. Acho que o Torino pode acabar surpreendendo o Milan aqui. Fazendo um jogo até bem duro, na minha opinião. Com o Juric, novo treinador do Torino. O Torino vem de 3x2 para cima. As últimas jogos do Torino fora de casa. Perdeu para o Napoli. Empatou com o Veneza. Venceu o Sassolo. Perdeu para a Fiore. Duas derrotas normais para times melhores do que ele, na minha opinião. Dois pontos perdidos contra o Veneza. Contra o Veneza tem que vencer. E uma boa vitória contra o Sassolo. Não está tão ruim o Torino fora de casa. Eu não trabalharia o Milan aqui no meu back favorito no primeiro tempo. Tá bom? Deixa eu puxar logo para a Copa da Liga Inglesa. Aqui eu tenho a minha dúvida sobre a intensidade que as equipes vão entrar na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Eu costumo pensar que as equipes maiores da Inglaterra e em qualquer outra equipe de qualquer outro país, quando está jogando essas Copas menores, de menos expressão, digamos assim, que as equipes tendem a levar equipes mais reservas, pelo menos até a parte de semifinal. Então primeiro eu gostaria de consultar qual é a equipe que o Chelsea vai levar para esse jogo. E aí só dá para saber, além da equipe, a intensidade que o time vai aplicar quando o jogo começar. Se for o time titular, que intensidade que ele vai jogar? Sabemos que o Loco ainda está fora, pelo visto, por conta da lesão. Mas o Chelsea vem jogando muito bem, surpreendentemente vem de duas goleadas. Goleou o time do Malmo, goleou agora o Norte naquela super cotação da Betfair. E foram as duas primeiras goleadas do Thomas Tuchel. Eu sinceramente acho que o Chelsea não é esse time de ficar goleando o tempo todo. Mas vai cair sobre o Chelsea, vai pairar sobre a vida do Chelsea? Essa expectativa agora, a partir de agora goleou duas vezes. A partir de agora o pessoal vai ficar tudo assanhado, querendo pegar a goleada sempre. Eu sinceramente, só pelo fato de ser Copa da Liga Inglesa. Se fosse Premier League, com certeza eu virei para tentar buscar um back Chelsea aqui. Mas eu vou tomar um pouco de cuidado. É jogo único, pode ser realmente que o Chelsea ganhe, mas eu preciso saber qual é. Vou colocar aqui ó, Chelsea. É assim né? Não, Chelsea. Escalação e intensidade. Beleza? Isso aqui é muito importante para mim, não é só pela camisa não, é realmente pelo que o time quer. Arsenal e Leeds. Aqui a gente tem um adversário dificílimo para o Arsenal, que é o time do Leeds. Obviamente é um time de meio de tabela na Premier League. Já passou, eu acho, aquela grande fase do Leeds de surpreender todo mundo. Mas continua sendo um adversário muito difícil, porque é treinado pelo Bielso. O Bielso é um excelente treinador. Surpreende bastante. E na minha opinião o Arsenal pode vir a se complicar aqui. Por isso que eu não venho para trabalhar esse jogo para um match odds. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do Arsenal. Dentro de casa. Venceu o Arsenal. Não. Dentro de casa, não nesse campeonato. Última derrota para o Arsenal foi... Do Arsenal foi contra o Chelsea, que é o líder do campeonato, lá na Premier League. O Leeds, fora de casa. Uma derrota para o Southampton. Aí passou pelo Furran. Dois empates contra o Leeds. O Leeds não vem se envolvendo mais em jogos com tantos gols como era antigamente. Antigamente o Leeds vinha com uma... Aqui, os últimos cinco dos seis jogos do Leeds foram menos de dois mil gols. O Leeds geralmente era um time muito mais aberto do que está sendo hoje. O Arsenal vem numa fase de progressão. Vem numa fase de consolidação, talvez, de trabalho do nosso querido Arteta, que foi auxiliar do Guardiola. Sete jogos sem perder. Mais de dois e meio gols nos últimos quatro dos cinco. Primeiro a marcar nos últimos seis dos sete. O Arsenal está dando sinal de que quer crescer de novo. Passou muito tempo com dificuldades. Será que eu trago esse jogo para o mercado de gols? Jogo único. O Leeds pode ir para cima. Não sei, cara. Não sei. Eu tenho muitos conhecimentos dos times ingleses. Se você quiser me ajudar, por favor, me ajude aqui embaixo. Temos um Santa Clara e Porto. Como é que está o Santa Clara no campeonato português? Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Santa Clara vai em décimo sétimo. Puta, Santa Clara. Que coisa feia. Contra o Porto fora de casa. É a segunda rodada da Taça da Liga de Portugal. Mais uma vez a gente vai ter que pensar o seguinte aqui. Porto. E eu vou copiar aqui. Qual é a escalação que o Porto vai apresentar para esse jogo? E qual é a intensidade que os jogadores vão apresentar nesse jogo? Porque o Porto, obviamente, é muito mais time que o Santa Clara. Vamos ver aqui confronto direto entre os dois. O Porto vem de oito vitórias seguidas contra o Santa Clara. É o primeiro a marcar 100% dos últimos sete jogos. E ganha no primeiro tempo em seis dos últimos sete jogos. Porém, é um jogo com menos de 2.000 gols, predominantemente. Então, o Porto costuma vencer. Se sair atrás, provavelmente é um abraço. Então, não costuma ser um jogo para gols. O que a gente tem aqui? Aqui, 2x1, 1x0, 2x0, 1x0, 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 2x0. Tudo o Porto vem sendo. Tanto em Taça de Portugal, como Taça da Liga de Portugal. Como Primeira Liga. Então, realmente, o Porto é bem predominante em cima do Santa Clara. A gente provavelmente vai ter uma vitória do Porto aqui. E o Sporting vai pegar o Famalicão. Como é que está o Famalicão na Primeira Liga de Portugal? O Famalicão está em 15º também. Está mal o Famalicão. O Sporting é o atual campeão dessa competição, se eu não estou enganado. Nessa Taça da Liga. O Sporting, nesse confronto direto com o Famalicão, não perde a 3 jogos, mas toma gol nos últimos 5. E o Famalicão não perde a 5 jogos. Então, a gente teve, provavelmente, nos últimos 3 jogos, 3 empates. E aí, nos últimos 2, lá atrás, foram vitórias do Famalicão. Confirma? Um empate, dois empates, três empates. Famalicão, Famalicão. Ah, eu não estou tão burro assim, hein? É isso aí. Não é um confronto fácil para o Sporting, não. Pelo menos não na Primeira Liga, mas tem sido mais fácil para o Sporting nas taças. O Sporting venceu, predominantemente, em 2011, 2015, 2016, 2017. Mas, nos últimos anos, não tem sido, não. Não tem sido mesmo. Ambas marcam nos últimos 5 dos 5. Aqui eu não venho para colocar o Sporting nesse Seis Volbeck, não. O Famalicão vem complicando a vida do Sporting historicamente. Mas vale o benefício da dúvida, né? Se jogar bem, pode ser que dê um sinal. Na Série B do Brasil, CRB e Curitiba. Faz muito tempo que eu não trabalho em algum jogo do Curitiba. Desde que o Curitiba, na minha opinião, largou o campeonato de lado. Obviamente, ele veio a vencer mais um jogo depois de muito tempo. Olha aqui uma vitória contra o Sampaio Corrê. Bem econômico o Curitiba, né? Só quer subir e acabou. E o CRB agora deu uma encostada de novo. O CRB chegou a estar aqui em cima, não chegou? Deu uma encostada. Tem um dos melhores ataques da competição, o CRB. Mas também toma uma gol que meu amigo, hein? Dentro de casa, o CRB é um mandante bem mediano. E fora de casa, o Curitiba é o segundo melhor visitante. Confirma. O Curitiba é um bom visitante, tá? Dois e meio gols nos últimos cinco jogos entre eles. E predominância do CRB. Nas situações gerais, o CRB vem de três jogos sem perder. Com quem que foi? Nossa, mas olha a race do CRB. Nove jogos, duas vitórias. Bem mal, hein? E o Curitiba também. Nossa, que jogo. Jogo bom pra cá, ó. Lê a pior equipe em campo. Independente de quem esteja jogando mal. CRB e... Cor... Cor... Coritiba. Coritiba é a cidade. Coritiba. Beleza. Goiás e Botafogo... Não tem, pra mim não tem favorito aqui. É muito difícil, tá? Goiás e Botafogo. Botafogo é o melhor mandante da competição, porém... Não é um bom visitante, como vocês já sabem. E o Goiás é um bom mandante. Então aqui nós temos um excelente mandante contra um visitante ruim. Tá? Aqui a gente pode ter um jogo... Aliás, a gente tem um jogo bem parelho, mas a gente pode ter um jogo com predominância um pouco do Goiás por esse fator em casa. Só perdeu duas vezes dentro de casa o Goiás, só tomou dez gols. Fora de casa o Botafogo perdeu seis confrontos, empatou seis, só venceu três. Tomou dezessete gols. O Botafogo no geral não perde nos últimos três jogos e não concede gols nos últimos três jogos. Ou seja, o Botafogo arrumou a cozinha ali e não tem tomado bastante gols, tá? Nos últimos nove confrontos entre Botafogo e Goiás, historicamente, oito deles foram menos de dois e meio gols. E o Goiás não perde e nem concede gols nos últimos três. Confere. Dois a zero Goiás, dois a zero Goiás, zero a zero. Confere. O jogo de ida, fora de casa, o Goiás ganhou de dois a zero. Jogo difícil, hein? Jogo difícil também. Dá pra trabalhar aqui. Não lê a pior equipe em campo. Vamos falar de Pokal, então, pra fechar? Pokal é a competição da Alemanha com jogo único, onde o menor sempre define... Menor que eu digo assim, menor de liga, né? O time que tá numa divisão inferior sempre define em casa, sempre decide em casa. Apesar de ser um jogo só, essa decisão de jogo único é decidida na casa do time que tá na divisão inferior. Nesse caso, Hoffenheim e Rostem Kiel, nessa fase do campeonato, tá estranho, porque o Kiel é de segunda divisão. O Kiel deveria estar decidindo esse campeonato, esse jogo, em casa. Por que será? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, esse é um jogo... Esse estádio aqui é um estádio neutro. Provavelmente. Tá dizendo aqui que é num bairro de Karlsruhe. E qual que é o estádio do Hoffenheim? Estádio... Hoffenheim... Stadium... Na... Preseiro Arena, é isso mesmo. É na casa do Hoffenheim. Não sei porquê. Se você pegar os últimos locais, o Leipzig vai definir fora, o Schalke vai definir fora, o Hertha vai definir fora, o Dortmund vai ser em casa. Será que é porque eles estão de primeira e segunda divisão? Acho que é isso, né? Quando é primeira e segunda divisão da Alemanha, os times decidem na casa do mandante. Pode ser que seja. E aí, pra terceira divisão, pra baixo, acho que vale isso. Interessante. Ó, o Freiburg joga... O Freiburg é de primeira, joga Cosnabruca, que já foi de segunda e agora é de terceira. Define fora de casa. O Hamburgo, como tá na mesma divisão do Nuremberg. Nuremberg é um grande time, Hamburgo também. Os dois são na Bundesliga 2. Decide na casa do Nuremberg. O Arminia Bielefeld é de Bundesliga 1. O mais também. O mais tá definindo em casa. O Dortmund é de Bundes 1. O Ingolstadt é de Bundes 2. O Dortmund tá definindo em casa. O Muster é da quarta divisão. Aí o Hertha sai pra jogar fora de casa. E o 1860 Munique, que é o maior rival da história do Bayern de Munique, que hoje ocupa a terceira... Que hoje joga a terceira divisão da Alemanha, também define em casa. Então, acho que é isso. Era uma coisa que eu não sabia. É uma curiosidade que eu não tinha e que eu não sabia. Então, os times... Provavelmente, na hora do sorteio, se saiu Osnabruck e Dortmund. Como o Dortmund é de divisão superior, duas divisões de diferença. Nesse caso, o Dortmund decidiria fora de casa. Como aqui pegou Dortmund e Ingolstadt, foi na casa do Dortmund. Curiosidades que pra muita gente não vale de nada. Mas que eu gosto pra caramba, porque eu gosto de futebol alemão. Mas vamos lá. Hoffenheim. A gente tem aqui um kill, que pra quem não acompanha a trajetória do kill na Bundesliga 2, o kill é um excelente time, já me deu muitas alegrias nas alavancagens. A gente teve um kill passando por uma situação emocional muito difícil. O kill chegou a liderar o campeonato da segunda divisão da Alemanha. Perdeu a liderança para o Bochum. E acabou perdendo a segunda colocação, quase que na última rodada, para o Groetenfurt. Acabou subindo o Groetenfurt e o Bochum. E o kill foi disputar a promoção com o Colônia, que disputava a relegation. E o Colônia acabou ficando. E o kill acabou tendo que voltar para a Bundesliga 2. E com isso ele teve um desempenho inicial muito fraco. Não melhorou ainda. O kill continua na parte de baixo da tabela. Por isso que eu acho que essa odd de favorito é justa para o Hoffenheim. O Hoffenheim tem um ataque muito superior ao time do kill jogando em casa. Eu acredito que a gente pode ter sim uma oportunidade de trabalhar gols nesse jogo. Mas eu vejo um favoritismo aqui. Hoffenheim contra o kill. Eu vejo um favoritismo justo aqui do time do Hoffenheim. O kill vem em uma fase bem ruim. Vai explorar bastante os escanteios. Mas o Hoffenheim tem um ataque letal. Obviamente defende mal. Mas tem um ataque muito, muito bom. Tem que ver se os principais jogadores vão jogar. Cramaric, Bebu. Mas, cara, é um time muito bom. Tá bom? Babelsberg contra o Leipzig. De qual divisão que é o Babelsberg? Amadora. Divisão Amadora Regional Norte. Regional Norte é a quarta divisão da Alemanha. A gente tem um Leipzig que no Campeonato Alemão joga muito mal fora de casa. Mas aqui é difícil não falar, né? É difícil não ter essa probabilidade do Leipzig vencer. É bem provável que o Leipzig também vença. E aí não precisa golear. Basta que o Leipzig vá para cima, né? O que a gente tem de interessante aqui? Esses times jogam a vida. Geralmente é nos estádios pequenininhos ali. Com muita gente fazendo um barulho do cacete. E eles jogam a vida. Então, não é muito estranho você ver um Leipzig saindo atrás. Ou até um time ali, mais de meio de tabela, vai um mais da vida, saindo atrás do placar. E aí tendo que ir buscar a virada, né? Um Berlim. Então, pode ser um jogo para gols interessante. Pode ser um jogo para buscar uma virada do Leipzig, caso ele saia atrás. Mas também pode ser um jogo onde o Leipzig consiga abrir o placar, mesmo desinteressado. E aí esse time do Babelsberg venha para cima igual louco e acaba tomando uma goleada, né? É muito difícil esses times maiores da primeira divisão vacilarem. 1860 Munique, como eu falei, é o maior rival da história do Bayern de Munique. Infelizmente, acho que para a cidade de Munique, o time do 1860 não teve o sucesso do seu rival, né? O Bayern hoje é um dos melhores times do mundo, se não o melhor hoje em dia. E a gente tem o 1860 Munique na terceira divisão da Alemanha. Gostaria de vê-lo subindo, pelo menos para a segunda divisão, mas esse ano parece que não vai. Está difícil. Esse ano, provavelmente, o 1860 Munique não deve subir. Ainda está lá na parte de baixo da tabela. Joga com o Schalke, que fora de casa, dentro de casa, na Bundesliga 2, tem feito um bom trabalho. O Schalke montou um bom elenco, o Schalke se organizou, caiu muito feio da Bundesliga 1, muito feio. Foi um dos piores desempenhos de um time na Bundesliga 1. Chegou a ser, acho que não chegou a ser o pior, porque teve um time que chamava Madagascar, alguma coisa assim, que foi pior do que o Schalke na Bundesliga 1, mas o Schalke foi horrível. O Grói tem força e esse ano vai fazer força, hein? Quem sabe ele não consegue ser pior do que o Schalke. Está com um ponto, se eu não me engano, né? E o Schalke se organizou bem, montou um bom time. Acho que o Schalke é favorito aqui, mas não dá para descartar que o 1860 tem história. Tem história, tem peso de camisa e pode ir para cima do Schalke. Deixa eu dar uma olhada como é que está o desempenho do 1860 Munique em relação a gols. O Schalke não perde para ele a quatro jogos. O 1860 Munique não ganha nos últimos três jogos. Aliás, não perde nos últimos três jogos, mas também não... Onde é que eu estava aqui? O que eu crequei? Aqui, ó. Não perde nos últimos três, mas também não vence nos últimos sete. E vem tomando gols nos últimos sete jogos consecutivamente. Vem sendo jogos com menos de dois e meio gols. Já o Schalke vem de cinco vitórias seguidas e não concede gols nos últimos cinco jogos. É uma defesa sólida. Por isso que eu falei que ele realmente montou um bom time. É favorito, né? A gente pode ter aqui um Leia Pior Equipe em campo ao 1860 Munique. Contra o Schalke. 04. Quem sabe até um possível back Schalke, mas aí é demais, né? O Schalke, para mim, ele é favorito nesse confronto. Vou colocar ele aqui com a... Com a cor azul, para a gente lembrar amanhã. Borussia Dortmund e Ingolstadt. Não tem muito o que falar aqui também, né? O Ingolstadt hoje vive uma das piores fases da Bundesliga 2. É o pior time, sem dúvida nenhuma. Eu também não descartaria uma possível goleada do Dortmund. A não ser que o Dortmund não esteja afim de jogar. O Haaland, pelo visto, só volta a jogar em 2022. Saiu a notícia hoje, não sei se é verdade. Péssima notícia para o Dortmund, mas o Ingolstadt... Para o Dortmund perder e ser eliminado do Ingolstadt, o Dortmund vai ter que fazer uma força tremenda. O Ingolstadt é um péssimo time, tá? Mainz e Arminia Bielefeld. Confronto difícil, porque os dois se enfrentam na primeira divisão da Alemanha. Os últimos jogos, entre eles, uma vitória do Arminia por 2x1 e um empate. Ou seja, o Mainz é favorito aqui só pelo fator casa mesmo. O último jogo, entre eles, dentro da casa do Mainz, foi 1x1. Não consigo entender esse favoritismo do Mainz aqui. Para mim, o Mainz é um time que pode se complicar. Tá aí, um dos times que podem se complicar no dia de amanhã. O que é um time que pode se complicar? Provavelmente é um time que está com uma cotação baixa demais e que provavelmente também não vai desenvolver esse futebol todo que o mercado está esperando. O que você deve fazer com isso? Sei lá. Eu estou só avisando que ele pode se complicar, na minha opinião, pelo conhecimento que eu tenho. E dobre a sua atenção. Ah, eu quero trabalhar back ao mais. Beleza, não tem problema. Dobre a sua atenção. Vá para o jogo e vê se realmente está sendo confirmado. Essa superioridade não fecha o olho e aposta no Mainz como se... Ah, cara. Vai no que está acontecendo no jogo. Mas ele pode se complicar, na minha opinião, pela cotação. O que pode fazer o Armínia não jogar bola aqui é... O Armínia não está focado na DFB Pokal e está focado, por acaso, somente em permanecer na primeira divisão da Alemanha, que também pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. É só a segunda rodada da DFB. É um pouco mais difícil. Nuremberg e Hamburgo. Aqui um confronto dificílimo. O Nuremberg vem jogando muito bem dentro de casa. Inclusive, goleou, para surpresa de muita gente, goleou dentro de casa no último jogo, o Heidenheim, que é um bom time. Na minha opinião, essas odds estão um pouco invertidas. Não são as cotações da Betfair. Mas, na minha opinião, o Hamburgo tinha que estar com uma odd um pouco mais alta. Essas odds deviam estar um pouco invertidas. Nuremberg é muito bom dentro de casa. Tem uma excelente defesa. É difícil fazer gol no Nuremberg. E o Nuremberg vem tendo uma posse de bola pelo chão. Não fica forçando a bola aérea. Bom toque de bola. Chega a dar até padrão de back. Historicamente, o Nuremberg não tem bom desempenho contra o Hamburgo. Afinal de contas, eles já se enfrentaram várias vezes na primeira divisão da Alemanha. O Nuremberg já foi várias vezes campeão da Alemanha. Então, é bom tomar um pouco de cuidado com essa questão do tabu. Vamos dar uma olhada para ver se eles existem mesmo. Nove jogos sem perder o time do Hamburgo contra o Nuremberg. Só que vem tomando gol nos últimos quatro. É o primeiro a marcar sete dos nove. Existe um tabu claro aqui de que o Hamburgo... Enfim, tem mais história, digamos assim, nesse confronto. Nos últimos quatro dos cinco jogos foram mais de dois e meio. E ambas marcam. Vamos ver aqui. Dois a dois, cinco a dois, um a um, quatro a um, quatro a zero. É, vamos tentar buscar alguma coisa para gols aqui. Nuremberg e Hamburgo. Porém, eu não vou ditar para mim quem será o favorito aqui. Porque, na minha opinião, por mais que exista um tabu onde o Hamburgo é melhor historicamente, nesse momento da história atual, presente, o Nuremberg joga um futebol muito bonito. Eu gosto. Talvez um dos mais coerentes da Bundesliga 2. Não é muito favorito. Não é nem tanto no ataque, nem tanto na defesa. É aquele time coeso. Vamos dizer assim. E vamos fechar com o Osnabruck e Freiburg. Cotação justa para mim do Freiburg. O Osnabruck vem muito bem na terceira liga da Alemanha. Deixa eu dar uma olhada como é que ele está neste momento por lá. Quarto colocado, brigando ali com o Sarbrücken para poder assumir a terceira colocação. E o Magdeburg vai na liderança. O Breissweig vem logo atrás. O Freiburg, se eu não me engano, é terceiro colocado na Bundesliga 1. Terceiro ou quarto. Bom time. Inaugurou agora o seu novo estádio. Apesar de não ser lá o jogo, vai ser no estádio do Osnabruck. Mas tem um excelente time. A diferença entre os dois elencos aqui é grande. Para o Osnabruck passar, ele vai ter que fazer uma bela força. Difícil acreditar aqui no time do Freiburg. Se ele vai realmente colocar intensidade para vencer esse jogo. Eu vou ficar de olho. Do que eu tenho de lembrança do Osnabruck, ele é um time bem fraco. Mas ele está tendo um bom desempenho na terceira liga da Alemanha. Isso causa um pouco de dificuldade, né? Espera aí. Será que eu vou considerar o Osnabruck um time que vale a pena desconfiar do Freiburg? Por ele estar bem na terceira liga da Alemanha. Mas aí a gente lembra que o Dresden, que está uma merda na Bundesliga 2, foi campeão da terceira liga da Alemanha com sobra. Então tem time que às vezes é muito bom para a terceira liga da Alemanha e péssimo para a segunda liga. E aí vai pegar um time de Bundesum, que está em terceiro lugar. A gente pode ter esse back Freiburg encaixando aqui também. Mas eu não duvido de um mercado de gols. No confronto entre eles, o Freiburg não perde a 12 jogos. Não, no confronto entre eles, não. Não tem muita história entre os dois. Mas o Freiburg está sem perder a 12 jogos. Acho que dá para a gente olhar sim uma possível vitória aqui do Freiburg nesse momento da história. É isso. Então está aqui. Provavelmente eu vou buscar back ao Chelsea se ele entrar com uma escalação e com uma intensidade boa. Porto também. Sport, Leipzig, Dortmund e Freiburg. Não são listas para você fazer back. Não é uma lista para você fazer múltipla. Isso aqui é para você abrir o jogo se você for fazer junto comigo. É para abrir o jogo e confirmar se existe superioridade ou não desses times. Mesma coisa aqui. Eu consigo entender o favoritismo do Schalke sobre o 1860 Munique. Mas isso não quer dizer que o 1860 vai perder. Eu vou para tentar buscar um Leipzig para a equipe em campo se tiver leitura. Mercado de gols. Todos esses jogos aqui eu imagino que pode ter gols. Obviamente. Só um gol, teve gol. Mas isso não quer dizer nada. Tem que ver se vai ter ódio para o meu método, se vai estar no tempo de jogo que eu gosto, vai ter os espaços que eu quero. É muito mais a fundo do que só isso aqui. Mercado de gols e... Ah, beleza, Théo. Parabéns. Você falou que ia ter gol em Veneza e Salientano e saiu quatro gols. Se eu não pegar nenhum, pouca diferença fez para mim. Eu quero é que tenha... Beleza, eu separei para trabalhar. Eu quero chegar nesse jogo, ter a percepção, ter a leitura, ter a cotação e ganhar dinheiro. Se só saiu o gol e eu não peguei nada, para mim, de pouco valeu. É para os meus métodos. E aqui de correção de preço, as odds que eu vi baixas do Freiburg, do Leipzig, do Dortmund, do Sporting, todas elas e do Schalke, todas elas, na minha opinião, se justificam. Então, é mais difícil ter uma correção de preço. Mas eu olharia com carinho esse jogo do Mais aqui, porque o time do Armini, ele defende muito bem. Então, o Mais pode ter um pouco de dificuldade. Fechou? 38 minutos aí, meu Deus. Todo dia que eu penso que eu vou fazer um vídeo curto, eu não consigo. Pessoal, um abraço para vocês. Fiquem bem.